Aí pessoal, segundo balcão já sendo lavado, olha lá, olha aí ó, olha a sujeira que sai, olha, olha lá, eita gente, é lama viu, olha aí ó, tá vendo aí, deixar tudo limpo ó, até o segundo, até o terceiro ainda, entendeu, muito trabalho, olha aí ó, olha só a lama que sai, olha ali ó, olha aí ó, tá vendo aí, olha, olha aí ó, tem o motorzinho lavando, olha aí ó, tá limpo, entendeu, ó, tá limpo pessoal, eita nosso carro, olha aí ó, beleza, agradecer a vocês aí pessoal, olha aí ó, ó, deixa limpo, certo? Um abraço aí pra vocês aí.